Olá pessoal, aqui é Carla Zambelli, do Movimento Nas Ruas. Notícias tristes vêm da Venezuela mais uma vez. E a imprensa brasileira continua com seu tremendo descaso para tudo que vem daquele país. Não sei se vocês se recordam, houve um rapaz preso na Indonésia em que Dilma pediu a liberdade para ele, um traficante de drogas. E agora, um rapaz que ajuda pessoas que passam fome e que tem problemas de falta de remédios na Venezuela é preso por Maduro. Jonathan Diniz não dá notícias para sua família e o governo brasileiro não fez nada até agora. É necessário que façamos algo que pressionemos o presidente Michel Temer e também o ministro das Relações Exteriores. A situação naquele país é cada dia pior. Crianças morrem subnutridas, pessoas comem do lixo. A situação naquele país é extremamente preocupante. Enquanto isso, os vizinhos ficam calados. E quando acontece a prisão de um brasileiro, a gente vai dizer nada? Imaginem só que aquele país teve uma retração na sua economia em 2017 de 12%, enquanto que em 2016 foram 16,5% de retração. Para vocês terem uma comparação, o crescimento daquele país era de 5,6% há poucos anos atrás. A inflação, que era de 21,1% em 2012, chegou a 652% em 2017. E a balança comercial, que era positiva em 3,98 bilhões de dólares, está negativa no ano de 2017. Esse é o país que Lula defende, esse é o país que Dilma defendeu durante muitos anos. E esse é o país que nós temos que ajudar a mudar a partir de agora. Aliás, desde muito tempo a gente vem ficando calado com relação à Venezuela. E é necessário que nós pressionemos Michel Temer para que ele diga alguma coisa e tente proteger o nosso brasileiro, Jonathan Geniz. E aí E aí E aí E aí E aí